O Tio Plínio Era uma manhã fresca de sábado com o sol filtrado pela bruma. Lá embaixo o mar e a pedra alta, ali a dois passos o bairro dos pescadores e a cruz solitária. O Tio Plínio baixou o som do rádio e pôs em nós aqueles olhos que viram morrer um século e nascer outro. O meu pai ainda chegou a trabalhar com o Tio Plínio na profissão de carpinteiro, na arte de merceneiro, num universo aconchegado da madeira, do cheiro tão familiar com as mil ferramentas que ajudam a construir o presépio e o cenário das nossas vidas, do berço até ao caixão, bancos e mesas com camas e armários, vigas e barrotes, baús, caixas, pipas, celhas, soalhos, tetos, a certeza metálica do martelo, o prego a mergulhar na tábua e sempre o cheiro, o cheiro bom da madeira. O Tio Plínio é um artista, músico de talento e hábil carpinteiro. Imagina-o a construir violinos com madeiras raras, linhas suaves e sonoridade celestial, juntando as duas artes em harmonia perfeita, a delicada e minuciosa junção das paredes do violino para a colocação precisa das cordas e a fricção arrepiante do arco ligeiro. Há algo de transcendente e místico na arte ancestral de trabalhar a madeira, algo que tem a ver com as nossas raízes, a nossa segurança, agarrados à nossa terra. Mas ao mesmo tempo, a madeira flutua, procura outros horizontes através de rios e mares. No fim da viagem, seca o sol e aquece as noites frias da nossa solidão. O carpinteiro é mágico, é jepeto, que cria sonho e realidade, proteção, aconchego no lar travejado, escurado pela mão forte e amiga. Entre a oficina, a música, o Tio Plínio criou um universo de harmonia, trabalha ao seu ritmo, acaricia a madeira, retoca, apara, ajusta, cola, acomoda, encaixa, prega. O tempo é o sol. As florestas levam anos a crescer, a vida escoa-se com lentidão. Importante é ir fazendo com amor e paciência, falando com os amigos, ouvindo, mostrando, partilhando a celebração do culto da madeira, com ternura quase convolúpia. O mar fica lá embaixo e os carros não sobem escadas. Mais acima, no torreiro da cruz, em tempos distantes, lançávamos estrelas em tardes sombrias de vendaval. Há alguros na Rua da Caridade. Há outro artista que, pacientemente, faz maravilhas em miniaturas de barcos. Tem a sua loja o seu ateliê de criação artística, o seu mundo, ali onde já cheira a mar, a dois passos da galé. São figuras deste presépio que se zimbra, ainda é, a espaços entre duas marés, nas entrelinhas, quando olhamos do poial da nossa porta. Quando passo na rua do forno, deito um olhar à oficina do tio Elias. Dei, talvez, e em parte, o orgulho com que conservo como coisa preciosa um cartão de visita do meu pai, único, nunca vi outro igual, singelo, admirável, diz apenas António Cajica Rapaz Carpinteiro.